O que é que tá acontecendo aqui? Você tá drogada? Por que é que você tá gritando? Ficou maluca? Berrando no meio da noite? Você tá pirada? Tô nada! Eu só tava conversando comigo mesma. O João tava aqui? Você tava gritando com ele? Não, hein? Eu já disse que eu tava pensando alto. Pensando tão alto que me acordou. Saco! Por que você não morre logo, hein? Morrer logo, é? Tá bom. Ela me acorda no meio da noite. Acho que já tem um ladrão aqui. Já vejo ela esfaqueada. Despreocupada e só quer saber por que eu não morro logo. Com alguém ela tava falando, né? Com quem seria, hein? Tá todo mundo dormindo. Mas tava falando com alguém. Só não vai me dizer com quem. Prefere dizer que tava falando sozinha. O que é que você tá aprontando? Tá escondendo alguém? Vai ver? Eu sou sonâmbula. Sogue! Deixe em paz! Eu hoje dize que você me responda direito. Tá escondendo alguém aqui? Eu vou te falar um lance, mãe. Será que você tá afim de jogar a conversa fora? Eu vou te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu tô afim de saber faz um tempão. Sabe, naquela noite... Eu vou te dizer qual é a noite. Naquela noite com meu pai. Como é que foi, hein? Quando eu não passava de um brilho sacana nos seus olhos. Como é que foi? Qual foi o clima? Quer dizer... Qual foi o motivo de me fazer? Aliás, a senhora pensava nisso ou isso nem passava pela sua cabeça? É por curiosidade, sabe? As pessoas da minha idade têm essa curiosidade. Você sabia, mãe? Querem saber exatamente a hora que o pai e a mãe treparam pra sair um mix perfeito dos dois. Eu já devia ter te perguntado isso antes, né? Eu dei mole. Mas já que a gente se encontrou essa noite e você tá afim de jogar a conversa fora... Eu resolvi saber como é que você vai se sair dessa. Garota, eu vou acabar com você. Ah, você pode me mandar a resposta por escrito também, sem problemas. Eu devia ter perguntado isso pro meu pai, querido, né? Por que eu não perguntei pro meu pai? Agora já era. Ele morreu. Olha o que você fez. Eu vou ter que me desinfetar.